Fala pessoal, tudo bom? Aqui é a Rodinei Silva e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui a ponte da Sonoff, a ponte ZigBee da linha da Sonoff e também eu vou estar mostrando aqui eles funcionando com os sensores da E-Casa, tanto sensor de presença como sensor de porta e eu vou estar também falando aqui para vocês hoje um pouco sobre a rede ZigBee, como ela funciona, com as vantagens e desvantagens e também tirando aí algumas dúvidas que vocês têm aí em relação a esses produtos, tá bom? Então galera, bora para o vídeo Então pessoal, de primeiro eu quero dar aí para vocês um panorama de como funciona uma rede ZigBee eu vou mostrar aqui para vocês aqui, eu fiz aqui um mapinha para vocês entenderem melhor aí então uma rede ZigBee funcionando aí é uma rede mesh, como a gente fala, onde ele consegue ter o equipamento roteando e chegando com seu alcance ainda no lugar mais longe então você vê aí que basicamente você tem na rede ZigBee você tem coordenadores, roteadores e equipamentos finais que a gente chama de End Device você tem no caso aí o seu celular, né? da onde parte, onde você faz geralmente o controle você passa pela nuvem, né? do sistema da E-Wi-Link então você depois vai ter um Wi-Fi, né? e é onde esse Wi-Fi você pode ter conectado mais componentes também da E-Wi-Link, assim como o Sonoff Mini, as tomadas, o Sonoff Basic enfim, tudo aquilo que é controlado lá pela E-Wi-Link depois disso você vai ter o que? o coordenador ligado nesse Wi-Fi você vai ter equipamentos que são roteadores geralmente esses equipamentos roteadores são aqueles que são ligados com energia, tá? os que possuem bateria, geralmente eles não costumam ser roteador porque para você rotear, você gasta muito mais energia então por isso que você vai conseguir ter sensores aí que chegam a ficar mais de um ano sem você trocar a bateria tá? então você vai ver que você vai ter o coordenador o roteador, ele consegue rotear o sinal até o end device no caso que estiver mais distante supondo que você tenha um alcance do Zigbee até 30 metros sem parede e você tem um equipamento que está a mais do que 30 metros se você já tiver qualquer roteador no caminho ele consegue levar tanto sinal, né? do coordenador até o end device até com uma resposta do end device ao contrário para o coordenador você pode também ter o coordenador ligado, né? se conectando direto com o end device, se estiver dentro do alcance, né? tanto pode ser um sensor de porta, como pode ser também um sensor de presença como você pode ter também assim, um coordenador mandando informação para um roteador que manda informação para outro roteador e que lá no final você tem mais um end device então você vê que mesmo aonde não tem o alcance supondo que isso aqui fosse uma rede Wi-Fi e esse end device estivesse muito distante através de um Wi-Fi você não conseguiria chegar com o sinal nele mas através da rede Zigbee você consegue através desse roteador, desse último roteador fazer com que o sinal chegue até o final e ele também consiga trazer o sinal dele de volta para o coordenador então você vê que a rede Zigbee é uma grande vantagem quando você não tem uma cobertura muito grande como é o caso às vezes do Wi-Fi de você não ter ele coberto pela sua casa inteira então onde tiver área onde não tem cobertura você pode vir e utilizar aí a ponte Zigbee que ela vai funcionar assim super bem então galera, vou mostrar agora aqui para vocês o funcionamento eu deixei já aqui configurado já então o que eu tenho? eu tenho a ponte, né? já configurada aqui no meu programa o Sonoff Min o sensor de porta que está aqui e também o sensor de presença e aqui eu coloquei o Sonoff com uma lâmpada para a gente poder ver aqui o funcionamento então se eu vir aqui no Sonoff consigo ligar e desligar a lâmpada mas eu vou mostrar para vocês o sensor de porta hoje eu vou mostrar o funcionamento e no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo só explicando como é que você adiciona cada um desses aí para o vídeo também não ficar muito longo então aqui galera eu vou fazer o sensor de porta sonar aqui o Sonoff o que eu tenho que fazer? eu tenho que vir aqui em cena eu vou aqui em adicionar eu venho aqui em adicionar de novo aqui smart device então eu quero começar com o sensor de porta aqui então quando o sensor de porta for ativo no caso quando a porta abrir eu quero que ele ligue a luz então eu quero que ele ligue aqui o Sonoff então já fiz isso aqui e posso dar o nome aqui ó porta aberta porta aberta e vem aqui em salvar e pronto toda hora toda vez que eu vim aqui e abro a porta ele vai ligar tá? aí você fala assim pô eu gostaria que quando fechasse a porta também ele desligasse essa condição a gente não criou então a gente tem que vir aqui e criá-la também é bom depois quando você for criar a cena você colocar a porta do onde é então a porta da minha entrada a porta do quarto enfim aqui eu só coloquei porta eu fiz uma coisa aqui mais mais genérica então quando a porta estiver fechada eu quero que a luz seja né desligada então eu venho aqui e coloco porta porta fechada aqui vamos salvar pronto você viu que eu já automaticamente o sonoff desligou então agora eu tenho essa condição eu afastei aqui mandou o comando ligou mandou o comando para a ponte e desligou tá? então essa condição aqui ela já está sendo atendida agora eu vou fazer uma condição mostrando para vocês agora com o sensor de presença que não é nada assim de diferente também deixa eu apagar isso aqui para não ficar atrapalhando aqui essa condicional é muito simples de fazer assim não tem nem muito trabalho você vem aqui você vai pegar o sensor de movimento aqui né quando o movimento for detectado né supondo que é uma luz assim que você você chegar na sua casa e quer que acenda então você vem aqui deixar on salva e aqui eu posso colocar aqui sensor ativo você vê que né coloquei sensor ativo você vê que ele já ligou porque como eu provavelmente passei a mão aqui o sensor já ativou né esse sensor geralmente ele demora ele se mantém ativo por um minuto então durante um minuto vai ficar ligado mas como eu não fiz a condicional que quando o sensor está desativo desligue então não vai acontecer nada ali no caso então eu teria que vir aqui e já criar essa condição quando não tiver o movimento eu quero que a luz desliga então eu vou colocar aqui sensor desativo ou desativado pronto daqui a pouco se eu não mexer mais no sensor aí você não não captar mais nada um minutinho ele vai desligar aí o sonoff aí você viu que ele desligou você vem aqui na frente dele ele ligou e ele vai manter o sonoff ativo aí por um minuto aí você fala assim poxa mas eu não gostaria que o sonoff ficasse aqui por um minuto eu queria só que ele desse um pulso para acionar qualquer outra coisa como é que você resolve isso no caso você vem aqui e só coloca o sonoff você quer ele como pulso tá bom então é a única coisa que você vai ter que alterar se caso você queira que ele só dê um pulso então você coloca aqui que você quer um pulso de um segundo dar o salvar mas você vê que o sonoff ele até desligou né porque ele só ficou um pulso de de um segundo então é isso pessoal se você gosta desse tipo de informação aí sobre a automação aproveita e inscreva-se no canal clique aí inscreva-se que aqui eu sempre estou passando informações aí para vocês de produto de automação e informações aí de muito valor tá bom e se você gostou do vídeo já deixa o seu join muito obrigado